É um absurdo, um caso vergonhoso, a idosa de 77 anos, ela mesmo, quem fez a denúncia à polícia que estaria apanhando então do filho de 46 anos. Ela teria levado socos, chutes, o filho teria roubado da mãe um aparelho de som, também vasilhas e até agrediu a mãe verbalmente. Diante disso, então, a polícia investigou o caso, a justiça determinou a prisão preventiva desse homem de 46 anos, ele já está preso lá em Aceara, no Nordeste Goiano. Vamos ouvir agora o que diz o delegado que investiga o caso. E ao se indagado do motivo desse esparcamento, a senhora explica que tudo começou porque ela, o filho sugeriu, o filho pediu que ela transferisse a casa pelo nome dele. E antes da recusa, o filho fica irritado e começa a agredir fisicamente a mãe. Depois, após as agressões, o filho ainda foge de casa e leva consigo o documento da casa, documento do carro e outros utensílios da mãe. A autoridade judiciária deferiu a prisão preventiva desse sujeito agressor e, quando ele foi encontrado posteriormente, foi dado cumprimento a esse mandado de prisão preventiva. E ele, no momento agora, se encontra preso à disposição da justiça. Obrigado. Obrigado.